Olha só, dois camaradas, dois suspeitos se machucaram durante uma ação da polícia lá no Forte São João em Vitória. Pouco tempo antes, gente, criminosos tinham trocado tiros com a PM. Será que tem relação? Balança. O tiroteio na noite de ontem aconteceu na parte alta do Forte São João em Vitória. Segundo a PM, a troca de tiros foi em uma região dominada pela criminalidade e conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Os militares teriam sofrido disparos e revidado. Os quatro policiais que atuam na Força Tática contaram que faziam um patrulhamento a pé quando avistaram os suspeitos armados. Os criminosos também teriam visto os policiais e, nesse momento, os suspeitos passaram a atirar. Eles fugiram com arma em punho, disparando contra os policiais militares, que revidaram e atiraram 12 vezes. Segundo os policiais, um militar viu quando dois suspeitos entraram em um bar e tentaram se esconder. A PM foi ao estabelecimento em busca dos criminosos. Dentro do bar, os suspeitos não ofereceram nenhuma resistência. Os policiais contaram que um dos atiradores tentou jogar uma arma fora, mas a pistola 9mm foi encontrada com 11 munições. Depois do tiroteio, a guarnição pediu reforço e, em pouco tempo, várias viaturas estiveram no local. Os militares realizaram buscas pelo ponto de fuga dos criminosos. Perto de uma escadaria, os policiais encontraram uma bolsa. Nela, havia crack, cocaína e dois celulares. Segundo a polícia militar, os dois suspeitos sofreram lesões e, por isso, foram levados para o hospital da região. Durante o atendimento hospitalar, as equipes constataram que um dos atiradores ia precisar passar por cirurgia. Ele sofreu uma lesão na perna direita. Já o segundo suspeito teve um corte superficial na cabeça. Ele foi liberado pelo médico e levado para o DPJ de Vitória.